Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam tudo com saúde. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam trabalhando, que estejam em paz. Que Deus abençoe a todos, que nos derrame chuvas de bênção, com saúde e paz para todos. Espírito Santo ilumine cada um de nós. Hoje eu quero mandar um abraço para Inês Cobeta, Rutinha, Carminha Souza, Janaína Varenga, Gana Machado, Marina Alva da Conceição, Marina Lacerda, Uzé, Salete Penha, Cira Feitosa, Celina Soares, Franca, Senhora Jane, Janilda Santos, Janiele Santos, Maria Penha, Gina Cicadeira, Ana Gonçalo, Eliana Machado, Cláudia Freita, Iracir Matos e todos vocês que me seguem, que chegaram agora, os que estão antigos. Um beijo no coração de cada um. Gente, eu estou aqui, vou mostrar um vídeo que eu vou fazer agora para vocês. Não vai ser completo, porque eu não posso ficar muito tempo sentada, certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão entender, certo? Eu vou baixar a câmera para que vocês vejam o passo a passo dessa peça, que eu quero mostrar a vocês. Vocês sabem que eu reciclo isso aqui, né? Com o motor de bolo, a gente compra essas forminhas, essas forminhas vendem também, né? Em casa de embalagem. Essa embalagem a gente não joga fora. A natureza agradece para que a gente não fique poluindo a natureza com essas coisas. Porque é difícil muito, o tempo dela se decompor, é grande, certo? Então, esse daqui faz coisas lindas. Eu botei um short, um bem bonito para vocês, mas esse daqui vai ficar mais bonito ainda. Então, a gente vai ver aqui, eu geralmente, gente, eu faço assim. Eu coloco aqui logo, deixa eu baixar aqui a câmera, para vocês verem bem de pertinho. Olha aí. Parece um minuto que a minha lâmpada aqui saiu. Deixa eu tirar, para não ficar assim, para mais clarinho. Então, gente, olha, a gente vai pegar aqui essa palhinha, a gente vai preencher toda essa parte. A gente vai fazer ela de telinha, certo? A gente vai preencher toda essa partezinha, onde tem essa esquininha, a gente vai, bota aqui, olha, bem do comecinho, aí, olha, termina aqui. Aí, você corta. Então, você vai preencher primeiro essa parte todinha aqui. Se você quer fazer de telinha, se você quer fazer ela entrelaçada, certo? Então, você faz desse mesmo jeitinho aqui. Você vai fazer ela assim. Estou fazendo ela com a palha natural. A outra eu fiz com a palha, aquela palha rústica, essa daqui. Você vai preencher toda essa partezinha aqui. Aí, quando você terminar de preencher, você vai pegar aqui nessa partezinha daqui de cima, onde você preencheu aqui, olha. Aí, você vai e cola a parte de cima. Quando você terminar de preencher todo o círculo, toda essa parte aqui, você vai encher aqui também. Está botando aqui em cima da outra, até chegar, cobrir a parte de cima. Então, eu vou mostrar a você. Aqui, eu acho que já comecei. Para você ver como ela vai ficar linda, olha. Olha, gente, como ela é. Está vendo? Está todinha. Eu vou ter essa vasilha aqui para ter um apoio, porque ela é molezinha aqui, né? Aí, a gente faz um apoio. Olha por dentro como você. Então, a gente vai fazer aqui, certo? Vocês estão vendo que ela está toda preenchida, essa parte. Então, aqui, a gente só vai colocar aqui, olha. E vai entrelaçando aqui ou em cima da outra, do mesmo jeito. Você vai fazer uma caixinha, você vai fazer outro trabalho. Então, vai botar uma por cima, até por baixo. Essa partezinha do alumínio é só para dar um apoio. Por cima, por baixo, para ficar até linha. Não precisa botar muito perto. Puxa assim um pouquinho. A gente vai entrelaçando toda aqui, olha. E quando a gente chega aqui, a gente vai puxa um pouquinho. Não puxa muito para não soltar, né? Que é horrível quando solta assim no final. Você vai só colocando aqui, olha. Uma por cima, uma por baixo. Uma por cima, uma por baixo. Sempre terminando aqui, bem na quina. Aqui, bem na quina mesmo. Que é o seu acabamento, certo? A gente vai, a gente corta. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Eu deixei até para vocês verem. Aqui, olha. Você colocou aqui e termina aqui. Então, a gente vai e trançar ela todinha. Quando a gente trançar, a gente vai para a lateral, certo? Vou fazer aqui. Seguindo aqui, eu vou terminar hoje, porque ela é um pouquinho trabalhosa. Ela é de telinha. Vocês com essa telinha, vocês fazem suplá. Vocês fazem descanso de mesa, né? Vocês fazem muitas coisas com telinha. Luminária. Com essa telinha aqui, olha. Está vendo? Vocês estão vendo que ela fica bonita, né? Deixa eu baixar mais para vocês verem bem certinho. E aqui vocês vão sempre colando. Só no final. Não precisa botar cola. Quando chegar no final aqui, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Aí é que a gente recorta, tá bom? Estava com a saudade de vocês, gente. Mas é assim, né? A gente... Quando a saúde vai deixando a gente meio... Sem muita opção, né? Olha. Fui para a médica ontem. Ela pediu para mim não me esforçar muito, né? Então, a gente vai ter paciência. É assim. Um dia que eu tiver uma coisa bem bonita, eu mostro para vocês. Quando eu estiver fazendo, eu chamo vocês para ver. Para fazer comigo, olha. Está vendo? É assim. É puxando. Quando chegar no final. Vou mostrar como é que vocês puxam para ela ficar bem. Essa zoadinha é... A partezinha do plástico, né? Daquele que é... Essa partezinha aqui está... Sendo revestida. Vai ficar fazendo essa zoadinha. Tem mais uma aqui, gente. A pera está... Para não ficar lá. Aqui não tem problema, porque aqui a gente vai botar aquelas cordinhas dando aquele acabamento. Eu não sei se vocês viram o outro, que eu botei no short e na cor unidade. Espero que vocês vejam. Vejam. Tem vários tipos. Vocês podem fazer várias coisas com ela. Certo? Com essas... Essas embalagens. Agora não jogue fora, não. Faça. Aproveite, né? E tem... Alguma coisa que vocês podem fazer. Cestinha com elas. Vocês podem fazer... Um porta-ovos. Para você guardar os ovos. Botar os ovos no campinho ali na cozinha. Para vocês já arrumam direitinho. Fica tudo organizado, né? Pronto. Aqui eu terminei. Essa parte de cima. Agora a gente vai... Colar aqui. Pronto. Agora a gente vai puxar aqui. Para ela ficar bem... Esticadinha. Só não pode puxar muito. Para não soltar aqui. Porque senão vai ter que botar uma por cima. Outro por baixo. Só no buracinho aqui, ó. Olha. Você vai colando. Puxando aqui. Segura. Que está na folgada. Você puxa. Para ela ficar bem esticadinha. Espero que vocês estejam vendo bem. Que esteja aparecendo direitinho a minha mão. Para mostrar para vocês verem. Vai puxando. Aqui, ó. E colando. Depois a gente recosta. Tira o excesso. Assim, ó. Essas esticadinhas, vocês sabem. Que é da forminha, viu? Que faz essa esticadinha. Vocês podem ir puxando. Para ela ficar certinha a telinha. A telinha aqui, vocês fazem o esticadinha. Vocês fazem com a base no papelão. Como eu já ensinei. Mas eu vou fazer uma para vocês verem. Quem chegou agora, né? Para aprender a fazer bem certinho. Agora vamos segurar aqui. Cortar o excesso aqui, ó. Segura a palinha de baixo. Para não cortar. Essa daqui, viu? Essa daqui corta todinha. Para não ficar com o excesso de palha, nem de cola, nem de nada. E aí, olha como fica bonito aqui. Tá vendo? Olha por dentro. Tá vendo? Quando a gente botar essa daqui, vai ficar a mesma telinha. Essa daqui, a gente vai começar a entrelaçar essa daqui. A primeira não é fácil. Não é muito boa não de botar. Mas a gente consegue. Eu já trago aqui as palhas de esticadinha aqui perto de mim. Para não dar problema. Agora a gente vai pegar aqui a primeira. Vocês não tem problema se ela ficar folgada um pouquinho. Mas a gente vai apertar aqui. Sempre uma por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. Seguir puxando a palha. Para ela não soltar. Para ela não ficar errada, né? Porque às vezes vai ficar lá. Quando chegar no final, está passando um. Não está passando duas. Essas são bem complicadas. Mas fica linda quando termina. Vocês vão gostar. O importante é não jogar fora, né? As coisas que vocês podem aproveitar. Vocês vão gostar. Vão fazer. É uma terapia. É muito bom. A gente fica tranquilo em casa. Fazendo nossas coisinhas, né? E vai achando maravilhoso. Eu amo fazer essa manada. Pena que eu não estou podendo ficar muito tempo sentada. Mas não deixo. Quando eu estou fazendo. Aí não. Fazendo. Quando a gente passa uma. A primeira. Ela não fica muito boa. Porque ela fica levantando. Mas a gente vai. Puxando aqui um pouquinho. Essa vasilha aqui de alumínio. A gente pode colocar um baldinho de plástico. Também. Para ficar. O apoio, né? Porque essa. Essa. Essa forminha. Ela é inquebrável. É tudo bem frágil. Mas a gente faz. Porque cada coisa tão linda, né? Vocês já viram. Eu fiz um cobridor de bolo. Bem bonito. Essa semana eu fiz um de plástico, né? Que a minha mãe me pediu. Para mim fazer. Ficou muito bonito. Eu. Botei só no. No shopping. Eu acho que vocês viram que ficou muito linda. E essa daqui eu faço bem bonito mesmo. Porque a telinha é maravilhosa. E nesse tempo que nós estamos aqui. Principalmente aqui no sítio, né? Tempo de frutas. Muitas frutas. Manga. Gaviola. Coisas que juntam mosquito, né? Porque as frutas a gente pode fazer. Para cobrir as comidas na mesa, né? Porque aí eu tenho mosquito, mosca. E aí a gente não tem. Aí a gente tem que fazer essas coisas, né? Olha que bom. Acabou? Aí eu tenho. Outra chegar aqui. Por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. Agora aqui eu termino. Uma. Pronto. Vou botar um aqui para não ficar deseparelhado. Pronto. 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 No comecinho, gente. Ela fez a minha ruim aqui daqui. Tá. E agora a gente já vai na segunda. Na segunda. Na segunda. Pronto. 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 Não precisa ficar muito gentinho. porque ela é telinha, né? Aí a gente vai puxando e vai deixando que ela fique bem arrumadinha. No final é que a gente arruma bem direitinho. Aí a gente fazendo isso, gente, aí também no final a gente faz as cordinhas, enche aqui de cordinhas, umas três cordinhas para dar o acabamento. Bota aquela fitinha, se quiser botar aquela fitinha com... Aqueles acabamentos que a gente faz dos enroladinhos, né? Pode ser um X, pode ser um enroladinho. Eu vou ensinar vocês, vocês podem botar uma trancinha, vocês podem fazer tudo. E aqui no final, aqui, ó, a gente pega esse aqui, ó, para segurar, para puxar, ou pode botar uma cordinha também. Mas vocês podem botar esse aqui todo cheio de cordinha. Ela fica bonita. Eu sei que não vai dar para nem terminar, gente, porque eu não posso ficar muito tempo sentada, mas quando eu estiver aqui, vocês já estão vendo como é que faz e o acabamento eu faço para vocês verem, certo? Deus abençoe vocês, né? As pessoas que estão chegando no meu canal, que Deus abençoe. Que o Espírito Santo ilumine a cada um de vocês. Vocês vão ver essa telinha, como fica linda. Olha, para colar, gente, a gente faz... Olha, como está ficando, está vendo? Deixa eu pegar mais uma aqui, aqui, olha. Olha, olha, está bem molinha. Eu molhei a tarde, para ela ficar bem macia agora mesmo, para vocês verem. Olha. Passei a tesoura assim, é que ela fica bem molinha. Pronto, agora vamos ver aqui como é que eu vou emendar para vocês verem. Olha, vocês não deixem ver a emenda, olha, faz isso, olha. Aqui, olha, cola, coloca aqui embaixo dessa fitinha aqui. Dá uma coladinha na fita, vocês não estão vendo emenda nenhuma. E aqui a gente continua. Eu sei que vocês vão gostar. Além de vocês aproveitar, bem aproveitado, vocês vão ver a utilidade que tem, né? Você vai cobrir seu bolso, vai cobrir a comida, você vai cobrir... O que você precisar de cobrir na hora do almoço, na hora do jantar, você vai cobrir. Olha, com essas telinhas aqui, vocês vão longe. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que não é um vídeo muito curto. Sei que às vezes tem vídeo que... Tem gente que não gosta de assistir porque fica o vídeo comprido. Mas se não assistir o vídeo, como é que vai aprender, né? Pronto, gente, eu vou parar por aqui. As costas já não estão aguentando. Olha, veja bem. Aqui, vocês estão vendo como é que ela está? A telinha, tá vendo? Aqui, só falta eu terminar e fazer o acabamento. Amanhã eu faço o acabamento com vocês. Mostrando como é que a gente vai fazer a trancinha, a cordinha. A gente bota aqui. Aqui, vocês estão vendo que o acabamento vai ser todo por aqui, tá? Que essa parte aqui fique toda perfeita, toda arrumada, né? Pra não mostrar aqui por dentro. Você vê que vem só os pedacinhos da palha, mas fica tudo aqui embutido na peça, né? Essa parte aqui eu vou botar aqui. Pra pegar, puxar e dar. Pronto, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Espero que vocês gostem, que vocês façam. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pra gente terminar essa peça, tá bom? Um beijo do coração, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Espírito Santo fique com todos vocês.